A atriz Maria Della Costa foi fundamental para a modernização do Teatro Nacional. Eu tive a alegria de dividir o Camarim com Ela na minha primeira experiência profissional, na minha primeira incursão no teatro profissional, um Voderville dirigido pelo João Bitancur, que eu ensinei ao lado do Armando Bogos. Ambos já se foram. Aconteceu no Teatro Ginástico do Rio de Janeiro. Mentiras alucinantes de um casal feliz. Que era a peça que eu fazia, acontecia às 19h e a peça dela mais ou menos às 21h30, eu acho, por aí. Eu me lembro de ter ficado fascinada pelos peitos da Maria, que eram firmes e redondos e absolutamente naturais e jovens para uma senhora, né? Para mim, ela era uma senhora com bem mais idade do que eu tinha. Ela se despia assim na minha frente com toda disfarçatez, enquanto ela conversava coisas gentis comigo, eu em total encantamento ela, uma querida. Maria de la Costa nasceu em 1901, no Rio Grande do Sul, e era toda linda. Ela foi descoberta e lançada por um olheiro como uma das primeiras manequins do Brasil. Ela se mudou para o Rio de Janeiro, onde ela fez sucesso como showgirl no Copacabana Palace, mas sempre sonhando em se tornar atriz. A convite de Bibi Ferreira, que é outra mulher de Friba, já falamos dela aqui, ela estreia no teatro com uma peça baseada no romance A Moreninha. Os críticos desaprovaram a performance, disseram que ela era bonita, mas que ela não tinha nenhum talento. Maria não desiste, pelo contrário, ela passa a se dedicar ainda mais. Ela se muda para Portugal, estuda artes dramáticas em Lisboa, e aí, de volta ao Brasil, participa de algumas peças, agora já recebendo elogios pelas performances. Devota ao teatro, ela decide fundar sua própria companhia chamada Teatro Popular de Arte. O nome já diz tudo. Maria queria se apresentar, ela queria apresentar as peças para o povo, para os populares. Mas não qualquer peça, ela queria que fossem obras de arte, com conteúdo, e não, assim, um entretenimento fútil. Nessa época, o teatro brasileiro estava se modernizando, mas as peças de bom conteúdo ainda faziam pouco sucesso. A tática de Maria de la Costa para atrair o público era revezar peças clássicas com comédias leves, seduzindo e educando o público, assim, gradualmente. Para arrecadar fundos e expandir a companhia, os atores partem com seu repertório em turnê no Rio Grande do Sul, que era a terra natal da Maria. Mas ela logo percebeu que São Paulo parecia ter um público mais promissor, e é lá, e não no Rio de Janeiro, nem no Rio Grande do Sul, que ela decide estabelecer a sua casa de espetáculos. O teatro Maria de la Costa era renomado por ter o melhor repertório do país, além de ter ajudado a consolidar a carreira de muitos atores e diretores que são famosos até hoje. O primeiro prêmio, por exemplo, da Fernanda Montenegro, por uma performance teatral, se deu ali. Nessa época, Maria de la Costa também se consagrou como uma das melhores atrizes do país, muito por conta da sua performance em uma peça sobre o julgamento de Joana Dark, outra mulher de fibra. Mesmo sendo dona da companhia, Maria nunca deixava de colocar atrizes em ascensão em cena, em papéis que ela mesmo poderia ter interpretado. O talento de Maria de la Costa era tão verdadeiro que ela chegou a ser elogiada pela viúva de Bertolt Brecht e pelo próprio Arthur Miller, dois dos mais importantes dramaturgos do mundo. Maria de la Costa sempre bancou seus projetos com o dinheiro da bilheteria, com a popularização da televisão. No entanto, o teatro foi sendo deixado de lado pela população e Maria começou a enfrentar problemas financeiros. Os projetos da companhia vão se tornando cada vez mais difíceis e escassos até que Maria resolve se mudar definitivamente para Paraty, onde ela passa a administrar um hotel que ela havia adquirido ao lado do marido e produtor, o parceiro de uma vida inteira, Sando Polônio. Tendo a companhia feito sucesso por 30 anos, projetando talentos, viajando, inovando, é justo dizer que Maria de la Costa é a mulher mais importante da modernização do teatro brasileiro. Ela faleceu em 2015 em Paraty. Viva Maria de la Costa!